Olha o Marcos, Marquinhos, mano, se liga nessa Há um monstro na areia, farejando seus ganhos É, mano, eita, eita, brabo, brabo, fala tu, fala tu, brabão, brabão Crocodilho, One Piece, rei do deserto, ei Saiu o trelezão, brabo, fiquei como? Brabo, cê é louco, hypadaço, hypadididérrimos, rapaz, rapaz, é muito hype Marquinhos, né, mano, cê é louco, sempre que o cara espera o quê? O cara é brabo Crocodile O Mr. Zero Olha Tem uma organização Só faz trabalho sujo Eles perguntam que É o líder de su O Mr. Zero No deserto Usando Charute eterno Pensar em ela passa e notar a seca que tem E já faz um bom tempo, gotas do chão não caem O ambiente climático é árido Especulam teorias Isso é culpa de quem? A culpa é do herói que todos gritam o nó Não precisam saber disso, passa a culpa pra outro ó Que tem título de rei O rei desse país E de uma coisa eu sei O seu povo tá infeliz Afinal seu rei deixou o povo sem água E aparentemente só tem fartura em sua casa O ódio do seu povo cresce a cada dia Tudo conforme o plano utopia Já em meio ao incêndio Baroque Works trabalha Rebelião contra o rei é o passo de ser iniciada Mas o chapéu de palha e vive tão em alabasta Só não posso deixar, vive coisas que encontrar A parte do amanhecer o reino vai tá no chão A arma ancestral Plotão vai tá na minha mão De um lado é culpa dos rebeldes, do outro é culpa do rei O moleque quer me encontrar, seu trabalho eu adiantarei Pelo meu nome areia obedece a um homem, moleque Rete seu sangue, essa terra eu molharei Misturaço na norme, ilogueia das areadas Cê não pode me tocar, enquanto isso te acertarei Não sei se notou Que estamos em níveis diferentes É a primeira vez Que vê um pirata de verdade na sua frente Arraia Morre de zaga Pensa a que vai ganhar De deserto, espada Morre me as areadas Zé acordou Caralha, e o Luffy, mano? É louco, filho Caralha, e se não fosse o roteiro aí, acabou o ano PC, ó Totalmente seu corpo Mas não é coisa pra garoto Caralha, o visual tá lindão, hein? Gozar? É isso, pô Caralha, mano, olha o flow do Marquinhos, pai Isso é louco, mano Caralha 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 porra olha só caralho essa letra tu quer ser rei dos piratas eu quero ser rei do mundo bravo eu como me bater em meio as areias mas eu to me sentindo tão grande talvez pra combinar com a seca tudo vai ao chão todo esse reino é proteger alguém então protege direito não prometo que não vai cumprir devia ser que é fraco assim tipo a escolha das falas mano ficou umas punchline foda velho acho que subestimou o tamanho do meu poder igualando o jogo inteiro mas algo me deixa irritado bota o peço em marinheiro resolvo contas com um palhaço bravo essas as maldades que são o limite superior que estão pelo meu nome você é o rei de certo toma cuidado com as areias quem trocou é de um perto cuidado com a areia tem trocou de um perto você é louco pai cara tinha que ser man wb no instrumental você é louco mano porra que instrumental pica você é louco você é louco você é louco mano bravo velho carralho mano você é louco um dos melhores do 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 músicas do crocodilo mano você é louco fica demais mano carralho encaixou muito aqui tá ligado ficou muito bom curte demais crocodilo one piece rei do deserto é o cara que quase acabou com um aninho hein mano antes dos cem antes dos cem ep hein caralho antes dos cem ep quase acabou com o one piece caralho de mil iria pra que pra uns cem eu não sei se chega até cem em alabastro não lembro agora mas quase 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 que o crocodilo acaba hein mano cê é louco mano se não fosse o, teria robin teria o fim de one piece